Então, cabe a mim, Pedro Espelha, a abertura deste simpósio, Saúde Mental e Economia Solidária, Experiências em Brasil e Portugal. Ela é uma organização conjunta do Grupo EcoSol de Unicinos, apresentada aqui pela professora Maria de Averandes, e pelo EcoSol do CER, dos Centros Estudos Sociais, que está aqui também apresentada pela professora Luciana Lucas Santos e por mim própria. Eu queria, em nome da organização, saudar a vinda de todos, a presença de todos, e de todas, é uma grande expectativa esta realização, que envolve, de facto, gente que está a trabalhar em zonas tão distantes. Há aqui um problema de horário, enfim. Meus votos são de um bom dia para o Brasil, de votar para Portugal. Temos este desfazamento de horário, e talvez também referir que o horário destas sessões, de hoje e da manhã, quando motivadas exatamente para dar comodidade a quem está no Brasil, a quem está em Portugal, e eventualmente para outros lados, é o horário impossível. Podia ser, podia ser feito apenas uma sessão num dia, mas alguém ficaria menos bem colocado, e então foi esta a decisão. Portanto, uma grande saudação para todos, e uma expectativa de uma boa conversa em torno destes temas que são aliciantes. Eu queria agradecer ao diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra a assistência desta sala e das suas condições logísticas muito importantes para uma videoconferência, e já em particular também aos serviços técnicos e administrativos da Faculdade de Economia, e também ao gabinete de eventos, comunicação e imagem do SES. Queria agradecer a todas as pessoas e a todas as instituições que aceitaram o convite para estar neste simpósio, e espero que de facto se cumpram as expectativas que todos colocamos neste encontro. Eu vou só falar rapidamente em alguns pontos que ajudam a enquadrar a realização deste evento, os antecedentes e o sentido das comparações entre Portugal e o Brasil. O primeiro ponto é para referir que Portugal e o Brasil, ambos são países que procederam a reformas profundas dos seus sistemas de saúde mental, desde os anos, praticamente desde os anos 90, e mais em particular Portugal, que teve um plano de restauração dos serviços de saúde mental que foi aprovado em 2008, e que permitia uma desinstitucionalização hospitalar, com a descentralização dos serviços de saúde mental, e assim iria permitir uma prestação de cuidados mais próxima das pessoas, facilitar uma maior participação das comunidades dos utentes e das famílias neste novo processo de cuidados. Seu turno, no Brasil, o forte movimento antimanicomial e as conferências de saúde mental, ambas com ampla participação dos profissionais de saúde, levaram à aprovação, em 2001, da lei federal, que deslocava o tratamento dos hospitais psiquiátricos para uma rede de unidades de prestação de cuidados psicossociais baseados na comunidade. E assim, estão várias modalidades, centros de educação psicossocial, os CAPES, as residências terapêuticas, os centros sociais, os serviços ambulatórios de saúde mental. É neste contexto da reforma das políticas que o SES se envolveu, entre 2007 e 2010, num projeto de pesquisa, financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, precisamente sobre os desafios da desinstitucionalização da doença mental. E isso a partir do processo de desinstitucionalização que estava em curso, e o caso específico de um hospital da região do Clítero, um hospital psiquiátrico. E a análise focava, sobretudo, nas trajetórias que as pessoas com sofrimento mental grave estabeleciam entre as instituições, as famílias e as redes sociais. Vários de nós que estamos aqui participamos nesse projeto. Muito sumariamente, as conclusões dessa pesquisa mostraram que as reformas planeadas esbarravam com muitos obstáculos. A falta de vontade política, as resistências de interesses instalados, por receios da população, a falta ou imperparação das instituições de aconhimento, dentre outros, com muitos obstáculos. Mostraram ainda que as respostas da comunidade eram escassas e frágeis. E, por isso, o risco de os efeitos da desinstitucionalização recaírem apenas sobre as famílias era muito elevado. Em terceiro lugar, tornava-se necessário transformar as pessoas com sofrimento mental e as suas famílias em parceiros do processo de reforma. E ainda, tornava-se necessário assegurar a diversidade das respostas e a incorporação nelas das dimensões psicológicas, sociais, ambientais, simbólicas e outras que envolvem o bem-estar das pessoas. Enfim, os resultados estão publicados em livro, editado aqui em Coimbra. As comparações entre o Portugal e o Brasil começaram logo em agosto de 2008 com um projeto que era intitulado Redes Sociais e Saúde Mental, as Novas Práticas Terapêuticas, que foi financiado pela Comunidade dos Písos de Língua Portuguesa e foi coordenado pelo professor Breno Fontes, do NUTCEM, da Unicidade Federal de Pernambuco. E ele culminou com a publicação em 2011 de um livro que é intitulado Desencionalização Redes Sociais e Saúde Mental, que foi publicado exatamente pela Unicidade Federal de Pernambuco. Muito sumariamente, esta comparação revelou que no Brasil houve um maior comprometimento político com a implementação da reforma, um longo e muito participado debate público, um maior envolvimento dos profissionais e uma reduzida tolerância aos interesses cooperativos. Agora, quanto à articulação entre o cuidado de saúde mental e a economia solidária, que é, enfim, um dos propósitos deste nosso encontro. Bom, isso deve-se, basicamente, à cooperação neste domínio entre o Ecosol SES e o Ecosol de Pernambuco. O qual se desenvolveu na sequência de um convênio que foi assinado em 2007 entre os Centros Sociais e Unicinos. Mais recentemente, num estágio de pós-doutoramento, a professora Marília Varanez veio fazer no segundo semestre de 2019 esse estágio e permitiu uma troca de experiência muito rica, dormindo nos cuidados de saúde mental e a oportunidade de conhecer também algumas experiências que foram realizadas em Portugal. E desses estágios resolvendo, então, a organização de uma oficina, na altura não tínhamos o nome tão composto como o simpósio, era uma oficina, saúde mental e cidadania, de qual, realmente, este nosso simpósio é uma continuação. Partindo do pressuposto de que não se pode desinstitucionalizar esta palavra, desinstitucionalizar, sem criar uma rede de cuidados fora das instituições psiquiátricas, tornava-se necessário analisar e discutir as condições para uma desinstitucionalização bem-sucedida. E, desde logo, apareciam aqui, como, dentro dessas condições, o reconhecimento da natureza complexa da doença mental entre o biológico e o social, a necessidade dos cuidados de saúde mental incluírem dimensões não exclusivamente clínicas para ultrapassar o viés biomédico das terapias convencionais e, em terceiro lugar, das respostas permitirem assegurar uma maior participação e autonomia das pessoas envolvidas. O êxito deste encontro, desta professora, levou-nos a repetir o modelo, alegando agora a comparação entre as experiências portuguesas e as experiências no Brasil e focando mais especificamente nas experiências que procuram uma inserção em atividades que permitem não só gerar um rendimento para as pessoas, mas também dar espaço à sua autonomia e à sua criatividade, nomeadamente de iniciativas no âmbito cultural e também a possibilidade dessas iniciativas se gerarem no quadro da economia solidária. E, portanto, agora passo rapidamente a dar conta um pouco de como é que está organizado este encontro, como está pensado na filosofia que preside. A primeira ideia realmente que nós queríamos era dar primazia à apresentação das experiências e colher dessas experiências ensinamentos para novas iniciativas. Mais do que uma descrição detalhada dos casos pretende-se uma avaliação dos pontos fortes e das fragilidades destas iniciativas e tratando-se de uma aprendizagem dedicou-se, portanto, um espaço maior, um espaço-tempo para a discussão destes casos. Uma hora para as discussões dos casos ou uma apresentação de meia hora para cada um dos casos, máximo dois casos por cada uma das sessões. Mas a preceder destas sessões da apresentação dos casos existem uns painéis, hoje e amanhã, que fazem uma apresentação sintética de um conjunto de aspectos que permitirem enquadrar melhor os casos. Assim, na primeira sessão de hoje, nesta mesa, o contributo da economia solidária para o que fosse das experiências coletivas e saúde mental, além da apresentação que ela faz em nome da organização também, é o tema que a professora Valeria vai nos trazer. E depois, o estado das políticas públicas de saúde mental, designadamente daquelas que desenharam as reformas do sistema de saúde mental, no Brasil e em Portugal. No Brasil, a casa da professora Isabel Alruci e, em Portugal, a casa da professora Margarida ainda está aqui do meu lado. A segunda sessão, amanhã, vai tratar as questões que selecionamos, são os obstáculos das ações descentralizadas no terreno, para a qual a de Nogueira, a marginalidade das terapias não convencionais para a professora Raquel Siqueira e a necessidade de uma vigilância psicológica nos processos de desinstabilização a causa da professora Luciana no terreno. Uma conferência à maneira das pessoas participarem, os participantes à distância, digamos, em videoconferência, podem usar o chat para enviar mensagens à organização que serão atendidas e podem, depois, pedir a intervenção, através do meio que o Zoom tem, quando for o espaço de debate. Aquelas duas mesas em cada um de dias são de empoderamento, não tem espaço de debate, mas os casos, sim, eles têm um espaço de debate de uma hora, que foi ali há pouco e, portanto, há sempre esta possibilidade. E os que estão presentes aqui, exatamente a mesma coisa, podem, mas, enfim, o mais fácil é usar diretamente a fala, a pedido fala aqui nas sessões. Uma referência final para a forma de captação do som, na verdade, nós temos para a mesa e para a audiência o mesmo microfone, este que está aqui à minha frente, é um microfone de longo alcance e, portanto, tem uma consequência boa, porque não precisam se aproximar da mesa para vir aqui falar e ter as suas intervenções, uma consequência má é que, na verdade, como tem uma grande capacidade de apanhar som, na verdade, pode, se houver um ruído na sala, pode, de facto, digamos, empobrecer a própria ligação. Então, portanto, com isto estou a pedir de alguma forma que durante as apresentações possam, de facto, evitar os ruídos, se tiver necessidade de qualquer coisa que o índice pode deixar a sala por um momento e assim as coisas correram bem. Passo votos que tudo corra bem, as nossas expectativas são elevadas, então passo a palavra à professora Maria Varanez, a minha companheira de organização, justamente por ser um bastante, e, portanto, é também uma organizadora desta iniciativa através do Unicinos, do Ecoção Unicinos. Certo, Pedro, muito obrigada por esta introdução. Pedro fez todas as colocações iniciais necessárias a partir de uma contextualização, então, das minhas pesquisas que estão, na verdade, foram interrompidas pela pandemia, eu estive aqui em 2019, nós trabalhamos juntos, foi aí que eu conheci a cooperativa Delicioso As Diferenças, que hoje é um dos casos que vai apresentar aqui, então nós não conseguimos fazer um fechamento, nós tivemos um evento lá e este evento, então, acho que sela a completude, digamos, dessa sequência de pesquisas comparativas no campo da saúde mental, dos sistemas de saúde mental e, mais recentemente, da intersecção com a economia solidária e experiências em Brasil e Portugal. Então, nesse primeiro slide eu coloco o título do nosso evento e de onde nós falamos, né, do grupo EcoSol Unicinos e do grupo EcoSol SES, então, grupos irmãos, digamos assim, que se constituíram a partir de integrantes que tinham cooperação em pesquisa e vêm trabalhando juntos desde o início do EcoSol SES em 2008. Bom, este foi o evento que nós fizemos lá em janeiro de 2020, quando nem imaginávamos que viria uma pandemia pela frente, saúde mental e cidadania, projeto de experiências em Portugal e tinha ficado faltando o entrosamento com as experiências do Brasil, né, então conseguimos finalmente, estamos muito felizes com este momento aqui. A minha pesquisa, basicamente, ela se preocupou com o problema da austeridade fiscal, ou seja, do porte dos investimentos públicos nas políticas sociais, dentre elas a saúde, a cultura e o trabalho, uma elite econômica indiferente à desigualdade social e a necessidade, o paradigma, digamos assim, ético-político, né, de defesa do sistema único de saúde, do comprometimento com a defesa do sistema único de saúde, da rede de atenção psicossocial e da economia solidária, do trabalho associado, do ato associativo e da cultura da produção cultural como direitos de cidadania, né, dos cidadãos e cidadãs. Uma aposta também na importância da intersetorialidade nas políticas públicas e é sobre isso que foi a minha pesquisa, sobre essa intersetorialidade, os seus desdobramentos e os seus efeitos e as suas conquistas, né. Então, a temática articulava economia solidária, trabalho associado, binômio arte-cultura e a produção de cidadania e autonomia entre os sujeitos usuários na rede de cuidados e em saúde mental, tá. Um fenômeno que foi desafiador e muitíssimo interessante porque abrange uma articulação entre vários atores sociais, da sociedade civil, do Estado, através das políticas e instituições públicas, das práticas econômicas e da produção artística e cultural, né. Então, a potencialidade dessa complexidade de atores e instituições foi extremamente interessante. Bom, eu vou fazer uma brevíssima visita rápida nos meus minutos aqui à pesquisa para depois, que fala então um pouco do histórico, para depois introduzir o que a Isabela fará, que é uma análise atual, ou seja, isso era o que tínhamos e agora estamos sofrendo alguns revés, alguns recessos, que a Isabela depois vai falar mais detidamente, né. Então, tivemos uma série de políticas públicas, programas e projetos, para quem não é do Brasil, envolvendo políticas do Ministério da Saúde, do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, da Secretaria Nacional de Economia Solidária e do Ministério da Cultura, também extinto, pelo governo atual, com as secretarias especiais, como da diversidade cultural, etc. Então, uma série de programas e projetos e articulações que constituíram uma institucionalidade para esse tema no Brasil, da articulação entre trabalho associado e economia solidária como um modo de reinserção sociolaboral dos usuários do sistema de saúde mental, e fundamentado em algumas leis, eu não vou chatear vocês lendo as portarias, mas apenas destacando algumas coisas importantes, a portaria interministerial, que em 2005, então, estabelece essa institucionalidade. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é a maior política pública para o setor saúde no Brasil, e resultado do movimento social, do movimento institucional, a reforma sanitária e também a reforma psiquiátrica, que tem como princípio fundamental a saúde como um direito e se confunde, portanto, com a luta por democracia, por redemocratização no nosso país. Então, a política de saúde mental, ela é estabelecida no início dos anos 2000 e depois se institui a rede de atenção psicossocial. o que é interessante saber é que o compromisso ético-político nos fez passar do modelo manicomial, que eu tentei ilustrar nessas imagens, para um modelo de cuidado na liberdade, de cuidado na comunidade, fruindo, enfim, usufruindo da vida coletiva, da vida cidadã na cidade, com tudo que ela oferece. na portaria apenas destaco algumas coisas, só para demonstrar que houve a construção de uma institucionalidade, de uma legitimação a partir do Estado brasileiro, naquele momento, que articulou política nacional de saúde mental com política nacional de economia solidária, estabelecendo agenda de atividades, atividades de formação e algum apoio financeiro. Então, isso é um aspecto importante de ser levantado até para que se estabeleça um registro. Existem vários estudos, algumas pessoas que estão aqui nos assistindo foram bibliografia, revisão bibliográfica da minha pesquisa, e esse tema precisa efetivamente ser demarcado com a importância que tem tanto para a academia quanto para a sociedade brasileira. Então, foi isso que eu fiz, também o trabalho do Pedro Espanha me ajudou muito e colaboradores no processo de reforma psiquiátrica na comparação Brasil e Portugal, adoção do associativismo no serviço de saúde mental, analisar essas práticas e respostas inovadoras, aprendi muito aqui também com a Carla, que é mestre aqui pela Faculdade de Economia, e, teoricamente, mobilizei vários conceitos, justiça cognitiva, ecologia dos saberes na saúde e, metodologicamente, uma análise etnográfica crítica. É óbvio que essa pesquisa teve condições muito distintas de realização, eu trabalhei com três registros inquíricos, onde eu realmente consegui estabelecer uma relação de maior longo prazo, de visitas constantes, foi, por razões óbvias, em Porto Alegre, onde eu resido, no Geração Poa, eu não vou falar das experiências, elas falarão por si próprias, hoje duas delas, amanhã o bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, então o trabalho de campo foi feito conforme as condições de possibilidade de realização, mais aprofundadamente no Geração Poa, mas também com visitas e entrevistas nas outras duas experiências, uma no Brasil, no Rio de Janeiro e outra aqui em Portugal. Então, eu apenas ilustro como estes empreendimentos econômicos solidários, apesar das diversas faces e diversos formatos organizacionais, conforme cada legislação, cada contexto, cada cultura, todos eles proporcionam a ocupação da cidade, a reinserção cidadã, no sentido de que galerias de arte, teatros municipais, parques, museus, enfim, e diversos outros lugares da cidade, são territórios de uma cidade, territórios entretos, territórios simbólicos, são ocupados por sujeitos que, no modelo anterior de cuidado em privação de liberdade, não era possível. Então, o carnaval, o bloco carnavalesco e o cura suburbano em ação, simbolizando e significando a ocupação das ruas através da cultura, da produção cultural e da fruição da cidade. Aqui, as artes da cooperativa Deliciosas Diferenças, a dimensão estética, a comida era o elo de ligação com a comunidade e, a partir daí, também, a ocupação dos espaços em feiras, etc. E essa dimensão cooperativa, Pedro Espanha já resumiu também, eu deixo apenas uma questão para depois o nosso debate, para os colegas e os colegas das experiências também opinarem, essas diferenças significativas das quais a gente destaca apenas essa, que no Brasil gestou-se um movimento social a partir de bases, familiares, de usuários, usuários, trabalhadores da saúde, então se criou um movimento social e, em Portugal, o campo técnico-científico foi o mais ativo nos debates acerca da reforma dos modelos reformistas, então será que a gente pode dizer que um seguiu o modelo top-down e o outro bottom-up, isso implicando em avanços e desafios distintos, quais seriam esses avanços e desafios distintos em cada contexto? Então apenas coloco essa questão para debate, agradeço e esta era a minha introdução um pouco para contextualizar porque nós estamos aqui e que o protagonismo realmente desse evento é das experiências e agora de imediato eu passo para a minha colega Isabela Luce. Bom dia a todas e todos aqui do Brasil, boa tarde a todas e todos aí em Portugal, é um prazer muito grande estar aqui nesse evento, agradeço imensamente ao convite que me foi feito pelo professor Pedro Espanha, pela Luciane e pela Marília e, sim, espero poder contribuir aqui com essas reflexões que são mais do que fundamentais nesse momento. então eu preparei a minha apresentação concentrando na questão do que estamos vivendo nesse momento, das crises que a gente está vivendo, mas antes disso eu vou fazer um sobrevoo muito rápido aqui no nosso processo também para ressaltar a importância do movimento que ocorreu aqui no Brasil, das políticas públicas que a gente conseguiu implantar e da nossa particularidade da construção de um campo de atenção psicossocial que incorporou também a economia solidária. Então, na verdade, eu vou falar de duas crises, mas certamente a mais destrutiva é a primeira, que é a crise social e ética política que se iniciou bem antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, da crise da outra crise que também foi devastadora, que é causada pela pandemia da Covid-19, mas as consequências da crise social e ética política são muito devastadoras para a nossa sociedade. Acho que não tem como comparar uma mais do que a outra, as duas são devastadoras e a gente está vivendo um momento muito difícil em relação a isso. Então, a Marília já falou um pouco, nós vivemos um processo de reforma psiquiátrica que foi impulsionado pelo movimento da luta antimanicomial que foi intensa no final da década de 1980 e que foi responsável pela construção da política nacional de saúde mental, como Marília acabou de colocar, pautada pelo cuidado em liberdade, pela garantia dos direitos de cidadania e dos direitos humanos. esse nosso movimento ele demarcou uma ruptura muito estratégica da lógica manicomial que era médico-centrada, fundamentada no modelo biomédico, passando para a construção de uma atenção territorial, de base comunitária, fundamentada no modelo psicossocial e garantindo os direitos de cidadania e direitos humanos. É importante a gente sinalizar isso para a gente entender o que estamos vivendo hoje. Então, aqui, eu não vou falar todas essas portarias e leis, mas só para demarcar que as mudanças políticas se iniciaram bem antes da nossa lei, da reforma, a nossa conhecida lei da reforma, que é a 10.216, que ela só foi promulgada em 2001 porque ela ficou tramitando durante 11 anos no Senado, mas a gente não ficou parado. Então, antes disso, desde 92, a gente já teve portarias muito importantes para o redirecionamento do nosso modelo de atenção em saúde mental, como a 224, a 336, que regulamentou os CAPES e aí vem a lei de fato da reforma, 10.216, e com um avanço extraordinário a partir de 2011 com a portaria 3088, que depois foi atualizada e republicada em 2013, que instituiu a nossa RAPES, a rede de atenção psicossocial. e aí a RAPES ela tem vários componentes que eu vou citar no próximo slide, mas ressalto aqui entre eles a estratégia de desinstitucionalização e a inclusão social pelo trabalho, por meio de cooperativas e outras iniciativas. Pode passar, Marília, por favor. Então, aqui são os principais componentes da nossa RAPES, que é a atenção básica em saúde, atenção estratégica, atenção de urgência e emergência, atenção residencial e de caráter transitório, a atenção hospitalar com o foco em leitos psiquiátricos em hospitais gerais, e por fim, como eu já disse, as estratégias de desinstitucionalização, e aí aqui na RAPES entra como reabilitação psicossocial, eu tenho uma crítica pessoal em relação a isso, que na minha compreensão era um dos pontos que a gente deveria avançar, estávamos inclusive discutindo no sentido de avançarmos nesse componente de reabilitação psicossocial, porque a reabilitação psicossocial não envolve somente o trabalho, ela envolve outros eixos também, mas enfim, só para apresentar um pouco do nosso histórico, então, isto eu acho que é fundamental a gente demarcar, porque é a construção da nossa história, da história do Brasil no campo da atenção, no campo da saúde mental, que traz para esse campo a conexão, a intersecção com a economia solidária, mas todo esse nosso movimento, ele nos possibilitou a construção de um campo de atenção, um campo de atenção psicossocial, essa é uma história brasileira que a gente se orgulha muito, e que infelizmente depois foi sofrendo muito os retrocessos, esse campo ele incorporou a reabilitação psicossocial como é uma orientação para a elaboração dos projetos terapêuticos singulares, que é uma estratégia bastante utilizada nos CAPs aqui no Brasil, em seus três eixos, que é o habitat, que é muito mais do que o morar, as relações sociais e o trabalho. Bom, aí o foco da minha fala então começa aqui, que é o nosso triste histórico aí a partir de 2017, dos retrocessos nesse campo, então não dá para a gente falar dos retrocessos na questão da saúde mental e economia junto com a economia solidária se a gente não entender o que aconteceu no campo específico da saúde mental. Então em 2017 a gente inicia essa triste história que estamos vivendo com a desconstrução e o retrocesso na política pública de saúde mental com um grave redirecionamento dos recursos orçamentários para o hospital psiquiátrico, então a gente voltou ao que era antes, nós tivemos estamos há três décadas já vivendo três décadas desse movimento de reforma psiquiátrica, então isso para a gente é muito triste, é muito difícil inclusive falar dessa outra guinada aí, desse redirecionamento dos recursos orçamentários para os hospitais psiquiátricos que voltam inclusive a compor os serviços da RAPS sem aprovação do Conselho Nacional de Saúde e das demais instâncias de participação social como por exemplo o movimento da luta antimanicomial que é histórico e muito atuante incluindo também leitos para crianças e adolescentes o que fere inclusive a garantia de direitos dessa população que está reafirmada em outra política que é muito importante aqui no Brasil que é o estatuto da criança e do adolescente então esse foi o primeiro movimento dessa série de retrocessos que a gente está vivendo nesta mesma direção um outro grupo da população que tem sofrido muito são as pessoas que fazem um uso problemático de álcool e outras drogas porque houve uma guinada também na política de atenção a essa população no sentido de redirecionar os objetivos dos tratamentos para a lógica de abstinência sendo que a gente estava evoluindo muito na orientação que os CAPs tinham do programa de redução de danos então volta a questão da lógica da abstinência a ser viabilizada em instituições fechadas novamente a questão do isolamento social preferencialmente as comunidades terapêuticas que são aqui no Brasil na verdade quando eu estive em Portugal eu não conheci muito não sei se existem comunidades terapêuticas em Portugal eu conheci de perto comunidades terapêuticas na Itália que não tem nada a ver com as nossas comunidades terapêuticas aqui no Brasil que são majoritariamente geridas por instituições de cunho religioso e que não compartilham de nenhuma evidência científica nem qual nem quante sejam elas biomédicas ou do campo da reabilitação psicossocial para a construção de suas práticas deixam de ser priorizadas a abordagem da redução de danos e os CAPs AD como estratégias principais no acompanhamento dessas pessoas então aí assim eu vou dar uma acelerada então o que a gente teve em fevereiro de 2009 foi a publicação da nota técnica número 11 que logo em seguida ela foi retirada por pressão das forças por força das pressões sociais mas o fato é que ela explicitou as intenções políticas e técnicas do atual governo e ela anunciou que viria por aí apesar dela ter sido retirada a partir daí houve uma desconstrução de várias políticas públicas então assim só para pontuar do ponto de vista acadêmico a nota técnica defende claramente o acompanhamento dos usuários embasado em evidências científicas pautadas no modelo biomédico e no plano técnico explicita a compreensão que a reforma psiquiátrica incorporada como política de Estado se pauta exclusivamente por princípios ideológicos então nós estamos vivendo nesse governo um período de desmonte do SUS como um todo de modo geral com cortes orçamentários enormes de grande monta acentuando ainda mais o subfinanciamento do SUS que sempre existiu e no campo então da saúde mental em particular a partir da publicação da nota técnica nós vivemos um período de contra-reforma psiquiátrica com o desinvestimento financeiro na RAPES e o redirecionamento para os hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas pautadas pelo isolamento social como forma de tratamento houve a revogação de um conjunto de decretos e portarias tem uma lista enorme que construíram a política nacional de saúde mental e o campo da atenção psicossocial sem qualquer debate no Conselho Nacional de Saúde em relação ao tema da saúde mental e economia solidária então entre os retrocessos nas políticas o que a gente está vendo são o que a gente assistiu são os vetos presidenciais a lei 3840 que reduz os recursos e estratégias direcionados à inclusão social trabalho e geração de renda a própria extinção da SEMAIS logo que o governo assumiu que como Marília já disse o próprio Ministério do Trabalho deixou de existir a Secretaria Nacional virou uma subsecretaria e hoje ela nem tem mais a a ênfase da economia solidária a extinção também do cargo da coordenação nacional de saúde mental e aí eu queria me deter um pouco mais desculpa se eu passar um minutinho mas essa questão da revogação do decreto 8.163 de 2013 que é o Pronacop Social a gente estava o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo Social eles eram uma ferramenta política importantíssima para o avanço e a consolidação e a formalização dos empreendimentos econômicos solidários que contam com a participação da população do campo da saúde mental então a gente estava avançando nessa questão porque nós temos lógico a gente estava evoluindo muito mas tínhamos desafios que precisavam ser enfrentados então o decreto veio nessa direção e o que aconteceu junto com o decreto ele na verdade assim o movimento da economia solidária ele reconheceu a pauta do cooperativismo social como uma pauta do movimento da reforma psiquiátrica e incorporou no movimento da economia solidária isso foi fundamental no meu ponto de vista junto com o Pronacop Social foi criado o conselho gestor com o objetivo de atualização da definição da própria definição das cooperativas sociais incorporando aí a questão da economia solidária da legislação do cooperativismo social porque a gente já tem mas ela não tem ela é inadequada e não tem regulamentação jurídica até hoje da definição em relação ao caráter misto dessas cooperativas que a lei não previa e o enfrentamento da questão que é um problema grande no Brasil a incompatibilidade do benefício de prestação continuada com o trabalho com a execução de qualquer tipo de trabalho mas no nosso caso o trabalho autogestionado entre outros só antes das perspectivas eu estou no último eu queria só voltar na questão da da pandemia que junto com toda essa crise social e ético-política veio a partir de 2020 a pandemia que acentuou muito aí a fragilidade e a situação de desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários por dois motivos principais primeiro pela questão do isolamento social então as pessoas todos nós deixamos de nos encontrar pessoalmente e principalmente para aqueles grupos que a questão econômica da comercialização estava relacionada à venda em feiras então isso foi um impacto muito grande para os grupos que eu queria só pontuar bom em relação a perspectivas futuras a gente teve a alegria de ver um projeto estamos vendo um projeto de lei do deputado federal Alexandre Padilha aqui do estado de São Paulo protocolado em fevereiro deste ano que busca retomar o pronacop social porque isso é fundamental para a nossa realidade da saúde mental e economia solidária e assim eu tenho sempre batido nessa tecla a gente estava avançando muito nós temos três décadas de experiência de reforma psiquiátrica duas já quase duas aí de atuação da parceria entre saúde mental e economia solidária a gente tinha vários desafios estávamos avançando muito então a gente perdeu muita coisa de 2017 para cá então a gente precisa recuperar urgentemente o que a gente havia conquistado e avançarmos muito mais em todas as políticas públicas mas em particular nas políticas públicas de economia solidária na direção de um modelo de um outro modelo de desenvolvimento e um outro modelo econômico que seja mais justo mais igualitário e solidário acho que era isso muito obrigada muito obrigada Isabela na clareza da sua exposição e agora então passamos a palavra ao professor José Morgado Boa tarde agradeço a Marília e eu ao Pedro teremos desafiado de novo é de facto uma realidade muito distinta mas isso já sabíamos eu diria assim resumidamente que não há um solavante tão forte como este que o Brasil está a sofrer mas o jeito português é digamos uma espécie de uma paragem ou de uma caminhada muito lenta é claro uma caminhada muito lenta às vezes é melhor que um retrocesso mas pronto são experiências muito distintas eu fui encontrar no Observatório Português de Sistemas de Saúde um relatório de 2019 que digamos que aliás o Pedro me chamou atenção porque é mais completo eu tinha uma ideia mas agora fui ler o todo onde faz um tem um capítulo sobre as políticas de saúde mental em Portugal o capítulo é curto mas é relativamente rico digamos e resumo bem que eu não vou falar naturalmente até porque não foi como foi pedido mas o plano nacional de saúde mental em Portugal que inicialmente seria de 2007 a 2016 tem características comuns com algumas coisas do do o que se passou no Brasil um modelo comunitário uma ênfase nos departamentos nos hospitais gerais a descentralização de serviços a prestação de cuidados a desinstitucionalização o combate ao estigma e a reintegração isto são aquelas coisas muito gerais esse relatório já identifica claramente problemas crónicos começando pela baixa autonomia e capacidade de decisão dos responsáveis pela implementação do plano desde logo e dos centros de decisão locais até muitas dificuldades de articulação com os cuidados de saúde primários com as administrações jornais de saúde etc o relatório reconhece tem-se mérito reconhece que os objetivos não foram atingidos e de 2011 reparem o plano inicial era 2007 a 2016 de 2011 a 2017 ele parou digamos os cortes orçamentais uma crise económica de facto atingiu Portugal em cheio cortes orçamentais crise económica foi extinta a coordenação nacional da saúde mental as estruturas residenciais não puderam ser implementadas pronto é um atraso é mais uma paragem de que a história portuguesa está cheia está cheia de projetos não vou falar disso tenho estudado isso mas não vou falar disso mas é uma história de não propriamente de retrocessos mas de coisas que não foram até ao fim digamos enunciam-se planos fazem-se projetos depois não são convenientemente implementados depois as leis não são não passam propriamente à prática ficam no papel é uma uma espécie de uma história que é um bocado da nossa da nossa da nossa história anterior pronto portanto houve esses cortes todos o relatório não foge a dizer que a orientação política tinha passou a ter um cariz economicista fala de um falta de uma falta de compromisso político sério para melhorar a qualidade de vida das pessoas com programação mental os cuidados familiares não são reconhecidos faltam políticas de apoio de sustento destes cuidados a repercussão do estigma no mundo laboral e perifundo e elenca depois claramente este plano depois estendeu-se até 2020 reparem 2007 a 2020 entretanto estamos em 22 e esta história arrasta-se um tanto escassa autonomia que já tinha sido dito a inexistência de uma coordenação eficaz as assimetrias de recursos que continuam principalmente centradas em Lisboa Porto e Coimbra é outra coisa da nossa história reduzida a autonomia dos centros locais e das coordenações regionais modelo de financiamento e gestão inadequado dificuldades de desenvolvimento dos modelos de articulação dos cuidados primários para a implementação da rede de cuidados continuados integrados que era uma coisa fundamental e a falta de incentivos para realizar intervenções comunitárias além de uma não monitorização a nível da administração regional de saúde pronto eu não vou falar mais de relatórios entretanto eu vou acompanhando as coisas embora esteja fora digamos neste momento do terreno estou a estudar um bocadinho a situação de fora mas evidentemente que acompanho e falo com muitas pessoas há alguns progressos há alguns progressos que têm de ser mencionados de facto houve alguma descentralização dos cuidados nomeadamente aos doentes com perturbação mental grave que é positiva digamos nomeadamente nos centros de saúde e não há isto agora por causa da questão dos retrocessos não há que eu saiba ninguém que eu conheça a defender abertamente uma prática do passado digamos uma prática asilar ou centrada nos hospitais psiquiátricos eu não conheço portanto isso apesar de tudo tem seu significado mas há aquilo que eu chamo e que várias pessoas chamam aqui nomeadamente em Espanha e em França de desencanto o desencanto dos técnicos que estão nesta área reparem em relação à reforma portuguesa de facto 2007 a 2022 não se recua de facto mas os avanços são muito pequenos são lentos e era isso que eu queria principalmente dizer é claro que há um contexto económico e político restritivo para a saúde pública e para a saúde mental claro também há políticas de inspiração liberal com redução de gastos sociais e contenção do crescimento do gasto público políticas restritivas e até privatizações de serviços dependentes do Estado portanto isso aí não anda longe do que se passa em outros países e também no Brasil é claro que os riscos são virarem-se as atenções virarem-se para os aspectos diagnósticos e tratamento hospitalar em detrimento de uma cultura assistencial que seja integradora verdadeiramente dos desenvolvimentos científicos dos valores das medidas de educação sanitária de promoção de saúde etc etc para não estar a citar tudo há também há uma grande desigualdade portanto dos recursos humanos que continua não nos conseguiu resolver portanto o desenvolvimento não é homogéneo há uma extensão dos departamentos de psiquiatria nos hospitais gerais de facto são mais numerosos têm vindo a ser criados paulatinamente há descentralização relativa que eu já falei embora predomine uma visão biologista isso também deve ser dito é a minha ideia isso não vem no relatório mas eu creio que isso que é verdade os cuidados continuados a resposta é pequena a resposta é muito pequena é reconhecida a importância da regulamentação mas há poucos serviços pronto e portanto há o tal desencanto entre os técnicos depois há pouca discussão ao contrário no Brasil houve sempre menos discussão existencial política etc como há bocado disse muito bem a coisa ficou muito mais circunscrita não é a discussão sobre a reforma portanto há uma adequada implementação é claro que o processo é muito complexo eu às vezes pergunto-me porque é que porque é que as reformas falham tanto há um enorme descontentamento em França de que eu tenho conhecimento e também em Espanha uma das razões também é esta estas reformas necessitam de envolver todos os sistemas saúde sociais legais da justiça da economia das finanças da educação etc e depois tem que ser profundos e duradouros e isto é uma das coisas que eu acho que se torna difícil de manter envolve o próprio estatuto e os direitos dos pacientes e a discriminação secular que foram alvo evidentemente depois há a questão dos direitos humanos que também há bocado falaram e bem e a necessidade de mobilização da opinião pública que no caso português é escassa e foi sempre pequena outra questão que eu queria mencionar também da minha lavra é que as administrações da saúde e dos hospitais têm dificuldade em entender certos aspectos ou características das posturações mentais nomeadamente aqueles que se afastam do tradicional modelo médico ou violoso quando digamos a visão predomina uma visão médico-administrativa que depois tem se preocupa principalmente com números isto é é quantitativa é meramente quantitativa e portanto pura e simplesmente não é bem entendido se o tratamento tiver um dos componentes como tem que ter muitas vezes há dificuldade das administrações perceberem isto e portanto este contínuo que para nós é fundamental promoção prevenção tratamento e reabilitação isto é é continuidade de cuidados é digamos é um dos handicapos porque é muitas vezes precário e não é convenientemente entendido são escassos como já disse os serviços comunitários intermediários são escassos faltam programas específicos de apoio adequado às famílias e depois o papel dos doentes e das associações e dos familiares que é escasso ainda em Portugal há bons exemplos naturalmente continua a haver uma reduzida participação de utentes e famílias seria importante para manter o ELA reformista e a autonomia dos cidadãos e dos utentes então a interrogação é ainda maior outro problema grave também mantido também que vem de trás é a escassez de psicólogos como é que se entende dada a dificuldade conhecida de desenvolvimento de práticas de psicoterapia das várias no Serviço Nacional de Saúde hospitais serviços de psiquiatria nos hospitais gerais etc claro que o predomínio do tratamento farmacológico também tende a manter-se em parte por isto isto é os componentes psicosociais são pobres o número de psicólogos é muito escasso e tudo isto tudo isto ajuda a esta manutenção ainda tenho tempo queria acrescentar só três ou quatro coisinhas simples que me parecem importantes como digo vou falando com pessoas no terreno não há dúvida nenhuma que os programas as estruturas intermediárias são limitados os programas de reabilitação embora se reconheça a importância são escassos mas esta insuficiência das formas comunitárias de atuação como a continuidade de cuidados é muito importante queria falar de uma coisa de que se não se fala muito que é a insuficiência da própria clínica e das classificações em vigor porquê? porque a partir de um diagnóstico e dos dados clínicos associados a esse diagnóstico não se pode fazer um prognóstico isto não é convenientemente não é dito com força por outras palavras nenhum diagnóstico define totalmente uma pessoa e a capacidade preditora a partir de um diagnóstico ou a partir da clínica é escassa não sei porque é que se fala pouco disto a atitude dos profissionais neste aspecto é frequentemente redutora é necessário portanto uma visão e um aporte extra clínico eu creio que há bocado alguém falou disto porquê? para se poder fazer de facto uma leitura completa integral da realidade do sujeito eu acho que isto que é mesmo uma coisa fundamental portanto é preciso relativizar a meu ver os diagnósticos para conferir outro significado em termos de prognóstico discapacidades e qualidade é claro que quando se fala de rede de saúde mental é preciso incluir os cuidados digamos convencionais e os recursos comunitários inespecíficos e os cuidados informais os cuidados informais têm um papel que continua a não ser explorado nem aproveitado outra questão é a que eu queria tocar outra nota é a cronicidade a cronicidade é um fenómeno com muitas causas com um conjunto de causas e não é só fruto da atmosfera hospitalar manicomial isto também tem que ser vivido nem por outro lado decorre uma evolução natural da doença nem uma coisa nem outra é mais frequentemente mais complexo que isso e há necessidades diferenciadas do paciente ou utente como quiser em diferentes momentos do seu processo tratamento reabilitação apoio suporte etc é necessário portanto não há outra maneira de ver isto se não em termos interdisciplinares acompanhar a equipa tem que acompanhar as transições a mudança dos vínculos o todo este conjunto todo este trabalho este trabalho é difícil muitas vezes porque tem que juntar intervenções diversas e levanta problemas dos limites do saber de cada um respeitando os outros racionalizar isto tudo é por isso que é fundamental o responsável do caso que é uma figura fundamental para evitar a fragmentação a que se assiste não raro fragmentação assistencial e assegurar a tal continuidade de cuidados que é decisiva eu acho que não há psiquiatria comunitária sem continuidade de cuidados acho que esta que é uma questão absolutamente decisiva os programas são evidentemente integrados farmacológicos psicológicos as abordagens psicoterapêuticas que eu já falei desde os diferentes modelos este é que é não pode ser de outra maneira com intervenções sociais familiares e laborais continuidade de cuidados já falei não vou repetir mas então a atenção médica numa visão integral tem que incluir asilo alojamento acomodação ou capacidade laboral e oportunidades de emprego isto é as questões estão estendem-se para fora de uma visão meramente meramente médica e finalmente para terminar se a Marília me permite para combater este risco de decisão e de facto continuar a equipa terapêutica a ser o cerne da orientação que eu penso que neste momento continua a ser importante são as funções de acompanhamento e de suporte porque é que isto é importante acompanhamento não é devidamente valorizado acompanhar é servir de mediador correal tem que ver com o fazer cotidiano favorecendo a evolução progressiva a ocupar espaços comunitários facilitando a aprendizagem e novas experiências valorizando a vida psíquica despertando como diz o autor despertando os pequenos prazeres que a vida tem que ainda tem e o e o suporte social que está ligado a isto portanto é uma função amortecedora dos vários stresses que particularmente as pessoas com perturbações graves têm este trabalho de mediação tem que ver com a rede social fornecer confiança e empatia é o lado emocional e evidentemente tem que haver ajudas aqui a equipa que entra ajudas na procura de prestações de todo o tipo domicílio pensões capacidades instrumentais aconselhamento comunicação orientação informativo e finalmente para terminar fazer avaliações periódicas reavaliações periódicas eu acho que isto é bonito e responder às questões principais que são as primeiras que são as mais importantes concretamente é possível manter na comunidade o grupo de perturbações mentais mais graves os reingressos hospitalares desse grupo como é que é diminuem são menores que nas hospitalizações anteriores há aderência aos serviços de saúde mental é possível evitar e fazer diminuir o número de recaídas de suicídios ou tentativas de suicídio é fazer a pergunta pela maioria da qualidade de vida e se os tratamentos e o apoio aos pacientes e às famílias beneficia com as intervenções de serviços de saúde mental eu acho que isto é decisivo fazer esta avaliação e é a nossa obrigação moral profissional e ética se quiser é continuar a fazer periodicamente esta avaliação muito obrigada 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 obrigada